Ainda bem que eles não foram baron. Ah, eles foram. A gente cobra? A gente não pega baron, mas só a gente cobra os caras. Ai, eu não vou tiltar! Eu não vou! Vem Side, joga pra Side do Mordekaiser, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, dá a mão, dá a mão, dá a mão, dá a mão. Vai, joga pra Side do Mordekaiser pra ele lutar um, vai.